Que são os espaços territoriais especialmente protegidos. Força na peruca, galera. Eu tenho um surpresinho pra vocês depois aqui no final. Força na peruca aí. Força aí. É pra vocês. Eu tô mais cansado que vocês. Que eu preciso trazer vocês comigo aqui. Vamos lá. Ô meu rei, qual é o teu nome? O Reinaldo. Rei de Reinaldo. Por isso que eu falei rei. Agora que eu lembrei que na outra aula eu te chamei meu rei também. Você falou Reinaldo, não foi? Bom, já estão pensando em viadagem aqui. Né, Edson? Senta no cavalo. O pessoal de casa não vai ver, mas depois da aula ele vai dar um show aqui. Inclusive no último clube das mulheres em que ele trabalhava. O pessoal dá risada, né, Edson? Mas não é fácil, né? Pelo menos você tem topete, cara. Pense nisso, cara. Aquilo já, se pelo fosse bom, não nascia no dedão do pé. Né? Aqui, ó. Nós temos esses três espaços territoriais protegidos. APP, Associação de Pais e Professores. A Reserva Legal e as Unidades de Conservação. É, gostou, né, Bárbara? Associação de Pais e Professores. Então, venham comigo. O que você está comendo aí? Acho que é o oitavo chiclete que você mastiga hoje, né? Eu quero. Tem bastante, tem até umas quatro da manhã, dá ou não? Obrigado, depois eu como. Muito obrigado. Foi um prazer pegar o chiclete pra você. Inminarável. Indelével. Marlene, sossega, faz, Marlene. Está bem bonito, Sossega. Olha lá. Olha lá. Olha aqui pra mim. Está olhando pra mim você também? Fez três? Larga a boca, fala aqui. APP. Área de Preservação Permanente. Área de Preservação? Área de Preservação? Permanente. Então, significa que aquela área é uma área de preservação? Permanente. Que eu não posso mexer porque é uma área de preservação? Permanente. E a lei não autoriza que eu mexa, que eu faça nem o manejo nela, porque é uma área intocável, mesmo porque é uma área de preservação? Permanente. Que eu não posso mexer porque ela é uma área de preservação? Permanente. Vírgula. Então, a APP é uma área de preservação permanente em que eu não posso mexer, eu não posso mexer, eu não posso explorar, eu não posso danificar, eu não diria, mas eu não posso mexer, danificar, salvo em caso de interesse social, sobre interesse público, necessidade pública ou urgência. A área de preservação, vamos galera, permanente, vamos galera, vamos, 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 força. A área de preservação permanente é definida por lei e pode ser na área urbana ou na área rural. Imagine, Maiara, que você tenha uma fazenda e essa fazenda tem uma montanha, tem uma montanha super inclinada, tem o olho da água, tem um rio, ou que ela fique a mais de 1.800 metros de altitude. Imaginou? Imaginou essa fazenda? Só você e o gato nessa fazenda, imaginou também? Então, olha aqui, topo de morro, encosta com mais de 45 graus, em torno de olho da água, matas nas margens dos rios, as famosas matas ciliares, tudo isso aqui é uma área de preservação permanente. Quem é que define a lei? Se é a lei que define uma área de preservação permanente, eu, proprietário daquela área de preservação permanente, não preciso averbar na matrícula do imóvel. Por quê? Porque é a própria lei que diz o que é e o que não é uma área de preservação permanente, na zona urbana ou rural. Beleza, Barcos? Ok? E olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu vendo essa minha propriedade para a Maiara, que vende para a Daniela, que vende para a Bárbara, que vende para o Mau Mau. E quando o Mau Mau compra da Bárbara, a Bárbara já, já detonou a área de preservação permanente. Chega a fiscalização. O Mau Mau pode falar assim, ei! Quem fez a caca aqui foi a Bárbara. Pode ou não? Ele pode até falar, mas isso não vai nem refrescar a situação dele. porque atualmente, quem está com o imóvel? O Mau Mau. Quer dizer, que eventuais danos causados na PP acompanham o imóvel. Há sequela no imóvel. Quer dizer, o direito de sequela, o direito ambiental de sequela continua com o imóvel. E ele não pode alegar que a culpa, quem fez o dano, foi a Bárbara. Porque ele é que tem que recuperar. Depois, em regresso, se ele quiser, ele entra com uma ação contra a Bárbara, pedindo o futuro, sobre a indenização. Sabe por quê? Porque a PP é uma obrigação próprio-terrem, em função da coisa. Não é, pessoal? É em função da coisa. Em função da coisa. Beleza? É em função da coisa. Isso aqui, o novo Código Florestal, diz absolutamente o que eu estou falando para vocês. O novo Código Florestal, também fala sobre a reserva legal. Rei, Naldo, reserva começa com que letra? R. E Reinaldo? R. E Rei? R. Tudo com R, para você lembrar que a reserva é só na área rural. A PP, urbano ou rural. Reserva apenas rural. Sabe o que é a reserva legal? A reserva legal é aquela porcentagem, ó, ó, é aquela porcentagem que a lei diz que o proprietário de uma área rural deve reservar como reserva legal. é aquela porcentagem que, se for na Amazônia Legal, será de 80%. Se for no Cerrado da Amazônia Legal, será 35%. Se for nas demais regiões da Amazônia Legal ou do país, será de 20%. Ei, quem é que escolhe essa porcentagem? A lei ou o proprietário? Proprietário. Ele que vai escolher dentro de toda a sua propriedade qual porcentagem, qual lugar a porcentagem será fixada. Não, exato. A lei define 80%, 35% ou 20%. Então, vou reformular. Quem é que escolhe o lugar, a parte da propriedade rural que será de reserva legal? O proprietário. Então, veja, é a área de reserva legal permanente ou só reserva legal? Só reserva legal. Tem permanente nela ou não? Não, só na área de preservação permanente que eu tenho permanente. Aqui eu não tenho reserva legal permanente. Só reserva legal. Por isso que na área de reserva legal admite-se o manejo, admite-se a exploração sustentável. Sustentável quer dizer, primeiro, você escolheu essa área aqui, esta área aqui como de reserva legal, você vai precisar da autorização da autoridade ambiental. E segundo, você só vai poder mexer nela conforme um plano de manejo aprovado pela autoridade ambiental. e o novo Código Florestal trouxe uma inovação chamada CAR. Já ouviram falar na CAR? Ou no CAR? CAR significa Cadastro Ambiental Rural. Pode notar que isso aí é novo. Isso aí é novo. Código Florestal novo. Cadastro Ambiental Rural. Anotaram? Agora dá um stop salgadinho e presta atenção aqui. Ó. 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 Quem é que define a área de reserva, o lugar da área de reserva legal? Proprietário. Se eu defino, significa que não é definido pela lei o lugar. Concordam comigo? Joia. Na área de preservação permanente, quem define é a própria lei. Então, todo mundo sabe. Agora, na reserva legal, não. Quem definiu em quais coordenadas geográficas ser a área de reserva legal? Sou eu. Por isso que eu, proprietário, tenho que averbar na matrícula do imóvel qual é a área de reserva legal. Por quê? Porque daí os eventuais e futuros e possíveis compradores saberão que aquela área é a área de reserva legal. Beleza? Joia. Isso é o que diz o novo Código Florestal. Só que o novo Código Florestal falou um outro detalhe. O novo Código Florestal criou o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Que, se o teu imóvel rural, se o seu imóvel rural estiver registrado no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, você não precisa se preocupar com essas averbações. Porque, antes de você comprar um imóvel rural, você vai ver se na matrícula dele está dizendo que ele está cadastrado no CAR. Se ele estiver cadastrado no CAR, você corre no CAR para ver o que diz a respeito daquele imóvel. Positivo? Beleza? Ok? E, por fim, a gente entra nas unidades de conservação. Vocês precisam saber 17 coisas sobre unidades de conservação. Vamos lá. Primeira, que as unidades de conservação são de proteção integral ou de proteção integral ou de uso sustentável. Que elas são de proteção integral ou de uso sustentável. Ora, se o próprio nome já está a dizer que a propriedade é de desculpa, que a unidade de conservação é de proteção integral, que a proteção é o que? Integral. E se a outra é de uso sustentável, significa que o que é sustentável? O uso. Quer dizer, na de proteção integral eu protejo tudo tanto que eventuais propriedades particulares na unidade de conservação de proteção integral serão desapropriadas. Porque a proteção é integral. propriedades particulares serão desapropriadas. Não se admite visitação pública e unidade de proteção integral salvo para fins educacionais. Salvo para fins educacionais. Outro detalhe. Anotem aí. Eu vou ditar para vocês. É E, E, E maiúsculo, E maiúsculo, E, E, R maiúsculo, E minúsculo, E, E, Rê, Bi, Bi, Par, P-A-R, Mó, M-O, E, E, Rê, Bi, Par, Mó, Refúgio. E, E, Rê, B de bola, I de índio, Par, P-A-R, Mó, M-O, Refúgio. Tudo junto. E, E, Rê, Bi, Par, Mó, Refúgio. É simples. Vamos lá. Homens. Vocês homens comigo. Edson, força. Vai. Um, dois, três. E, E, Bi, Par, Mó, só os homens. Todo mundo. Vamos lá. E, E, Vamos. E, 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 Bi, Par, Mó, Isso. Bem, 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 bem alinhados, né? Bem alinhados, né? Sintonizados. Estação ecológica, Estação ecológica, Estação ecológica, Estação ecológica, Reserva biológica, Estação ecológica, Reserva biológica, Reserva biológica, parques, monumentos, monumentos e refúgio da Vila Silvestre. Estas são todas as únicas unidades de conservação de proteção integral. Estação Ecológica, Reserva Biológica, parques, monumentos e refúgio da Vila Silvestre. Então, se você colar do lado do espelho do seu banheiro, se você tiver escovado nos dentes e gravar isso, você sabe as unidades de proteção integral. Por exclusão, você sabe as unidades de uso sustentável. Outra coisa, me diga uma coisa, estados, municípios também podem ter as suas unidades de conservação? Podem, sem nenhum problema. Podem, podem. O que é mais fácil para eu criar uma unidade de conservação? Eu baixar um canetaço e estar criado, baixar um decreto e estar criado, ou eu tenho que fazer toda uma lei que demora? Qual que é mais fácil? Baixar o canetaço. Então, para criar uma unidade de conservação, basta-me um decreto do chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Para criar uma unidade de conservação. Agora, para extinguir uma unidade de conservação, aí eu preciso de um ato mais dificultoso, um ato mais demorado, que para nós seria o quê? Uma lei. Então, para ajudar o meio ambiente, eu crio por decreto. Para dificultar, para proteger ainda mais o meio ambiente, para extinguir uma unidade de conservação, eu preciso de uma lei. Então, baixou um decreto do presidente da República, está criado. Para eu extinguir, eu preciso de uma lei. Lei em sentido formal. aprovado, elaborado, por todo aquele processo moroso e dificultoso que nós temos. Acabou o direito mental. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto